O trabalho dele é o contrário em quase todas as cenas. Eu trabalhava aqui. Eu não tinha falado ainda. Mentira, fazia o quê? Eu era psiquiatra, bobão. E amigo, gente que joga no piranha que tem problemas com desapego. E voilá! Por onde a gente começa? Cada um numa sessão. Comecem a procurar. Ah, o que é isso? Minhas capinhas de ácido. Eu sabia que tinha deixado assim. Essa é a roupa de Batman que o Coringuinha. Eu estou no rumo do trem. Ah, eu procurei isso por todo canto. Estava bem aqui. Achei. Vagamope, mariposa assassina, Maxi Zeus. Nunca ouvi falar desses hortais. Arma de gelo do senhor frio. Sorte grande. Obrigada. É o Batman. É o Batman. É o Batman. Vamos lá. 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 Vamos lá.